Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá, todo mundo Dança, dança, vai mexendo a cinturinha Dança, dança, vai mexendo a cadecinha Dança, dança, para frente e para trás É mexe, é mexe, é mexe que é demais Dança, dança, vai mexendo a cinturinha Dança, dança, vai mexendo a cadecinha Dança, dança, para frente e para trás É mexe, é mexe, é mexe, é mexe que é demais Eu vou fazer você mexer, fazer você quebrar Vou te ensinar a dançar Quebra, queima, 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 queima Você que é cheirinha, você que é sarada É bora! Vou convidar minha galera Todo mundo dá dancinha do xerê, bora! Dança, dança, vai mexendo a cinturinha Dança, dança, vai mexendo a cadecinha Dança, dança, para frente e para trás É mexe, é mexe, é mexe, é mexe que é demais Dança, dança, vai mexendo a cinturinha Dança, dança, vai mexendo a cadecinha Dança, dança, para frente e para trás É mexe, é mexe, é mexe, é mexe que é demais Eu vou fazer você mexer, fazer você quebrar Vou te ensinar a dançar Quebra, queima, 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 queima Ele que é cheirinha Vai mexendo a cabecinha Dança, dança, para frente e para trás É mexe, é mexe, é mexe que é demais Se você quer aprender, se você quer se jogar E bala dessa dança, você vai se amarrar Vou te ensinar a... Vem de vaca Mão na mão na mão na cabeça Outra mão na cinturinha Vai da direita pra esquerda Vai da esquerda pra direita Uma mão, vai na cabeça Outra mão na cinturinha Vai da direita pra esquerda Vai da esquerda pra direita Todo mundo na dança Vai mexendo a cinturinha Vai mexendo a cabecinha Dança, dança, para frente e para trás Remeche, é mexe, é mexe que é demais E todo mundo na dança Fecha a cinturinha Dança, dança, balança a cabecinha Dança, dança, para frente e para trás Remeche, é mexe, é mexe que é demais Mãozinha pra cá, mãozinha pra lá Quem gosta faz o quê?